Tá gravando, já tá rodando É aí, Mapa, fala alguma coisa lá no fó da rede aí É um negócio assim, ó É os caras malvores Você tá ligado? Que não vai cair dentro da piscina O Nathan falou que não vai, mas vamos jogar ele lá de dentro, lá de cima E o bichinho vai mergulhar ainda por cima, aí ó, vai, Mapa Não vai comentar a foto, não, não vai Sai o som também? Vai Mas como eu sou lindo, meu Deus do céu Vai ter sexo de montão hoje dentro da piscina, hein Meu Deus do céu Eu queria encher a cara, mas não sei se vai dar não, mas Tamo por aí, tá ligado? Qualquer coisa que você tem, velho Tem uma fó nozinha assim, ó De lá pra cá, naquela calma Vamos, mano, virando, vamos, virando Eu pira porque o bagulho é louco Vai ficar barulho, tá muito barulhado O cara vai ficar barulho de orna, velho Subiu É o gasolina da foto Vai, Mapa Bom, ele fechou a tampa direito? É isso que eu vou olhar, porque tá muito cheiro, velho Será que o cara fechou a tampa ou não fechou a tampa? Veja a questão, é ou não é? Deu bem a onda bagulha aí, ó Não é Aonde? A corneta Porque eu já vou filmar por noite Eu assisti o que tem, vou dar uma inverteça O cara não fechou nem o capu, velho Ele diz que ela é meio barbeira que ela tem Ele não sabe, ele não sabe trabalhar lá, velho Agora, exatamente nesse momento, são 5 e meia da tarde O Lazo para pra conferir a tampa do tanque do combustível Pra ver se tá tampado Mas pelo jeito tá tudo em cima Seu Marro, seu Lazo Tá beleza Tá tudo dentro Tá tudo dentro Parou? Tá tudo dentro Parou? Parou? Fala que tá tudo dentro Tá bem, fechado? Então fechou Pô, é 2 horas que cabe de vídeo? 19, por quê? É a melhor qualidade Olha o ferro, velho, do bom gote Tá melhor, tá bom, hein? O meu tá só 3 minutos, velho Melhor qualidade É a melhor qualidade É quase 4 minutos só É o melhor, é... 23 muda, Romeu, os vagotantes Mas no mínimo, no mínimo, até 20, enfim É 18 horas, né? Nossa senhora Tem ninguém pra ver que não dá coisa 18 horas é vídeo pra caralho, hein, velho 18 horas? Não, você gosta aqui, ó Ah, isso é uma minhoca, bom, é isso aqui, ó Os caras viram Aqui é melhor que a Reddromo, rapaz Nossa! Suem o frontal Eu sou foda, eu não sou Deixa eu tirar essa corneta, vamos ver Tá O maluco de Pedro aqui, ó Olha ele aí, ó Tudo nóia ali atrás Nem um vale a comida ali, tá legal Pode contar com o menor, com os telos, né? Na corneta, não É o menor, com a corneta É muito fio que tá construindo Oi, gatinho Segurando forte Com o motor Aita Não, relaxa Não, relaxa R PAI